Veja nesta edição, Feira do Empreendedor em Belém oferece opções de capacitação profissional, boletim de ocorrência, documento indispensável em casos de furtos ou roubos, como combater e prevenir as varizes, uma nova receita especial para as festas de fim de ano. Programação especial marca a reabertura do Teatro Valdemar Henrique em Belém e o bate-papo musical com o cantor Reginaldo Viana. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 14 de dezembro, já está no ar. Conhecer, empreender e integrar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre a Feira do Empreendedor 2012 que está acontecendo em Belém desde a última quarta-feira. A sétima edição do evento oferece uma variedade de opções para quem busca capacitação profissional gratuita. A última edição da Feira do Empreendedor no Pará foi em 2010, quando 23 mil pessoas foram capacitadas em 330 palestras, cursos e oficinas. gerou 12 milhões de negócios. Agora, em sua sétima edição, com o tema Conhecer, Empreender e Integrar, a feira está segmentada em três eixos, tendências, oportunidades e negócios. No Pará nós estamos na sétima edição da feira e esse ano nós temos uma temática especial para a feira, que é Conhecer, Empreender e Integrar. Conhecer é justamente a disseminação do conhecimento que nós fazemos através das palestras, workshops, rodadas de negócios, isso já para gerar negócio, também as oficinas, depoimentos de pessoas que começaram com micro e pequenos empreendedores e hoje são empresários de destaque no cenário estadual. Então, aí está a disseminação do conhecimento. A expectativa é que sejam gerados durante a feira deste ano um volume de negócios na ordem de 6 milhões de reais, 15 mil visitantes, 6 mil atendimentos, 250 formalizações de microempreendedores individuais e 11 mil pessoas capacitadas em palestras. A feira é completa em 2012, 20 anos de realização por todo o país. Mais de 13 cidades brasileiras, além de Belém, receberão o evento até o final deste mês, totalizando 142 desde sua criação. Mostrar a essas pessoas e pessoas de outros estados que aqui vêm, as potencialidades existentes do estado do Pará, as oportunidades de negócios que serão geradas a partir dos investimentos que estão sendo preconizados para o nosso estado da ordem de 50, 60 bilhões de dólares nos quatro próximos anos, que equivale a 100, 120 bilhões de reais. A Feira do Empreendedor, que encerra no próximo sábado e conta com 120 estandes, numa área de mais de 8 mil metros quadrados e 10 salas com palestras de capacitação. Andando pelos corredores da feira, se observa a força da criatividade regional. Pneus que antes eram queimados, hoje são transformados em conjunto de assentos, ou vasos para plantas. Madeira, sementes, folhas, viram objetos de decoração. Ana Rocha costura desde jovem. Foi crescendo e trabalhando na informalidade. Agora, com uma microempresa, toda regularizada pelo SEBRAE, diz que tudo melhorou. Ela conhece a importância de empreender. A importância de ser empreendedora é muito grande, porque a gente trabalha e nós somos muito gratificantes assim, porque principalmente nós, pequenos empreendedores, e temos o apoio muito grande do SEBRAE, e eu estou tendo, e eu aconselho assim, que as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho, procurem, porque esse trabalho é muito importante. Muito importante para nós que não temos, assim, um investimento grande, né, para fazer. Então, isso é muito importante para o pequeno empreendedor. Na feira, o visitante se coloca adiante do futuro com robôs e computadores de última tecnologia, tudo desenvolvido por alunos de universidades paraenses. Em pesquisa feita pelo Diese Pará, o preço do açaí na capital paraense teve um aumento de 0,69% em novembro, em relação ao outubro. Nos últimos 12 meses, o produto apresentou alta de 4,24%. O preço do açaí médio foi o que mais aumentou. O açaí grosso, que também apresentou elevação, e custava, em média, em novembro, R$ 14,61. E o reajuste do açaí tipo papa comercializado nas feiras livres já aumentou 6,22%. E ainda, segundo dados do Diese, os produtos da ceia natalina também estão mais caros este ano. O aumento foi de 20% em relação a 2011. Faltando apenas 10 dias para a véspera do Natal, os consumidores já puderam perceber que os produtos da ceia estão mais caros. As frutas importadas, como a maçã argentina e a ameixa fresca importada, tiveram aumento expressivo. O reajuste no preço do dólar é o grande responsável pela alta nos preços. Ano passado, a moeda americana estava girando em torno de R$ 1,75. Este ano, está sendo cotada, em média, a R$ 12,07, aumentando o preço das exportações. Os panetones também estão mais caros, sendo comercializados a preços que variam entre R$ 7,79 a R$ 13,65 o pacote com 400 gramas. Os supermercados estão abastecidos, mas a previsão é que a procura aumente com a proximidade do Natal e os preços continuem a subir. Ele é um documento que respalda o cidadão em casos como falsificação, furtos ou roubos dos documentos. Nesses casos, registrar o boletim de ocorrência é um passo fundamental para evitar problemas futuros. É grande o número de registros de roubos ou furtos de documentos. E há casos em que o cidadão não registra esse fato, o que pode prejudicá-lo. O boletim de ocorrência é um documento que respalda o cidadão. O boletim de ocorrência é um documento que respalda o cidadão, ou para apresentar em algum local, ou empresa, ou próprio órgão público. Daqui as pessoas que tiveram algum documento, ou tiveram algum bem roubado, furtado. O boletim de ocorrência possibilita que as pessoas possam tirar a segunda via de documentos sem pagar uma taxa. O boletim de ocorrência, para critérios de emissão de documentos, de carteira de identidade, ele pode ser emitido em qualquer delegacia, dependendo da sua circunscrição. E também pela delegacia virtual, que é através do site da Polícia Civil. Então esse documento pode ser emitido para fins de isenção de taxas nas segundas vias de identidade. Se a pessoa perdeu os documentos e não registrou o boletim de ocorrência, e se esses documentos forem falsificados, o cidadão não terá como provar que não estava fazendo uso de sua documentação, o que pode lhe prejudicar judicialmente. O boletim respalda a pessoa para que teve um documento roubado, furtado ou extraviado, para fins privados, quando se quer tirar, por exemplo, um cartão de crédito, quando precisa fazer uma compra e alguém chega a usar, utilizar, fraudar esse documento, o boletim de ocorrência serve justamente para isso, para respaldar o cidadão para futuros procedimentos judiciais. Os seis maiores bancos no Brasil terão de prestar esclarecimentos ao Ministério da Justiça sobre os seus pacotes de serviços. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério deu dez dias de prazo para as instituições financeiras apresentarem as respostas. De acordo com o Ministério da Justiça, existem indícios de falta de transparência na oferta de pacotes bancários com base em levantamento nas páginas das instituições na internet. Os bancos também estariam inserindo nos pacotes serviços gratuitos e obrigatórios. Dores nas pernas e o incômodo estético. As varizes atingem um grande número de homens e mulheres. Nesta reportagem, você vai conhecer algumas orientações para prevenir e combater as varizes. Prevenir o aparecimento das varizes é a melhor opção para quem quer evitar esse mal que causa transtornos a homens e mulheres. Atividades como musculação excessiva podem potencializar esse problema. A veia valicosa é uma veia não só dilatada, mas tortuosa e incompetente. Que permite, portanto, o deslocamento do sangue nos dois sentidos. Tanto ele sobe quanto ele desce. Ela está incompetente. Ela é apenas uma veia plástica que aparece ali, mas não funciona nem como veia. É um desvio que se criou pelo abuso postural. Ele é anômalo. Ele não tem função. Ele é feio. E ele pode vir a prejudicar realmente a circulação naquele local. Inclusive, chegando até a causar uma necrose da pele, que é uma úlcera. Os sintomas das varizes podem ser pernas pesadas e cansadas no final do dia. Dores e câimbras noturnas, principalmente na panturrilha. Inchaço nas pernas, mudanças na cor e textura da pele, manchas de cor escura e pele lisa e brilhante. Ficar muito tempo em pé ou sentado é a principal causa das varizes, por conta da má circulação do sangue. O coração é uma bomba calcante e aspirante. Quando ele calca, ele é forte. É a sua contração. Nós dizemos que ele fez tum. Quando ele se dilata, ele faz tá. Ele é fraco. É na dilatação. O que ele faz na contração, ele não consegue fazer na dilatação. Então, prevenir varizes é instituir na sua vida caminhada, bicicleta, hidroginástica, natação, exercícios do tipo aeróbico. Vale, queimada, vôlei, basquete, tênis de mesa, tênis. As formas de prevenção são básicas e fáceis de serem praticadas. Quando você vai repousar na sua cama à noite, você não esqueça de levantar caridosamente os pés da cama, do lado dos pés. Somente do lado dos pés. Por exemplo, com uma lista telefônica. Dois centímetros já é suficiente, já está lhe ajudando muito. E não vai haver nenhuma complicação com hernia de ato, que é outra coisa que é no estômago. E agora, continuando falando sobre saúde, o alcoolismo é o principal fator de risco de saúde no Brasil. A informação é da Carga Global de Doenças 2010, um documento organizado pelo Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, com parceria de dezenas de universidades de várias partes do mundo. O resultado do esforço global aponta 67 problemas que mais afetam a população em todo o mundo. No planeta, o maior mal é a pressão alta que matou 9 milhões de pessoas em 2010 e afeta 173 milhões de pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Humano da Assembleia Legislativa do Pará divulgou o relatório final dos trabalhos da CPI. Foram quase dois anos de investigações. A comissão aporou que o município de Rondon do Pará, no sudeste do estado, é rota para imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos e para o Canadá. Segundo a CPI, a Rede de Tráfico de Mulheres utiliza a Barca Arena, no nordeste paraense, como rota de caminho para o Suriname, Hungria e República Tcheca. Belém e os municípios de Portel, Breves, Bragança e Capanema também são citados como rotas frequentes para este tipo de crime. A CPI propôs 30 recomendações, uma delas é a mudança na legislação brasileira. E você acompanha ainda nesta edição uma nova receita especial para as festas de final de ano. Programação especial marca a reabertura do Teatro Valdemar Henrique em Belém e o bate-papo musical com o cantor Reginaldo Viana. Será lançada amanhã aqui no Pará e em outros cinco estados a Operação Rodovia. A ação pretende reduzir o número de acidentes de trânsito durante o período de 15 de dezembro de 2012 a 13 de janeiro de 2013. A operação conta com a participação dos Ministérios das Cidades, Saúde, Transportes e Justiça. E as ações desenvolvidas são de educação, conscientização e fiscalização. O lançamento será neste sábado, às 9 horas, no quilômetro 20 da rodovia BR-316, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Benevides. O evento irá contar com a participação do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura, de Transportes e Dirigentes Estaduais da PRF, DETRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Dirigentes de Órgãos Municipais de Trânsito. O Nazaré Notícias preparou neste mês de dezembro algumas receitas especiais para deixar o período natalino mais gostoso. A cada semana você vai conhecer uma receita diferente. Vamos acompanhar a dica de hoje. Olá, meu nome é Roberta. Hoje eu trouxe um bolo super simples de fazer, que é um bolo comum, com recheio de baba de moça, e uma cobertura de ganache e decorado com damastos, que é uma fruta que remexe a essa época natalina. Então, para a massa, você vai precisar de meio quilo de trigo, meio quilo de açúcar, 250 gramas de manteiga, 4 ovos e 200 ml de leite. Agora, para o recheio, você vai precisar, recheio de baba de moça, você vai precisar de 2 xícaras de açúcar cristal, 1 xícara de água, 4 gemas e 200 ml de leite de coco. Para a cobertura, para fazer o ganache, você vai precisar de 200 gramas de chocolate picado e 200 gramas de creme de leite. Em um recipiente, você vai misturar o açúcar, os ovos e a manteiga, até formar um creme fofo e claro. Depois, você vai acrescentar o trigo e o leite alternadamente, só que nessa hora já com o auxílio de um fuê, até formar uma massa homogênea. Depois dessa massa formada, você coloca em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno, em fogo alto, 270 graus mais ou menos, é o ideal. Aproximadamente 40 minutos e o seu bolo vai estar pronto. Você coloca em uma panela o açúcar e a água até engrossar, até formar o fio. Depois acrescenta as gemas e o leite de coco já misturado, você acrescenta a essa panela, sempre mexendo até engrossar, quando vai estar formada a sua baba de moça. Então, aproveite. Para fazer a cobertura, que é o ganache, você vai precisar dos 200 gramas de chocolate, meio amargo, e os 200 gramas de creme de leite. Derreta essa cobertura, esse chocolate, em banho-maria, ou pode ser em banho-maria, ou pode ser no micro-ondas. Depois de derretida, você acrescenta o creme de leite, mexe bastante até ficar homogêneo e está pronto o seu ganache. Daqui o nosso bolo recheado com baba de moça e coberto com ganache, decorado com o delmástico. É o que eu indico para vocês receberem as pessoas em casa, é uma recita super fácil de fazer para uma ceia de Natal, para receber as familiares e se deliciarem com esse bolo maravilhoso. Até a próxima! Música A Prefeitura de Belém encerra hoje as inscrições do concurso público para 1.187 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os postos de nível fundamental são para agentes de serviços gerais e motorista. As vagas de nível médio são para assistente de administração e auxiliar técnico em computação. Os cargos de nível superior são para administrador, arquiteto, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro civil, estatístico, terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.setupnet.com.br. A prova objetiva será no dia 6 de janeiro de 2013. Haverá prova de títulos para os cargos de nível superior. O concurso terá dois anos de validade e poderá ser prorrogado pelo mesmo período. Uma programação cultural marca a reabertura do Teatro Valdemar Henrique com artes cênicas, música e poesia. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O Teatro Valdemar Henrique, fechado desde março de 2011, reabre hoje suas portas. E para dar boas-vindas às pessoas, é feita hoje uma programação toda especial a partir das 18 horas. Mas quem vai nos dar mais detalhes é o diretor do Teatro, Salomão Rabib. Diretor, muito obrigada por conversar conosco. O que foi reformado no Teatro Valdemar Henrique? Bem, foi uma reforma profunda, intensa, onde não apenas paredes pintadas, não apenas algumas luminárias trocadas, mas uma reforma que se estendeu desde o teto, com a recolocação de vigas, restauração dos pendurais, substituição de vigas também, uma reforma estrutural na base, troca de piso, troca de piso da sala de espetáculos, da parte de camarim também, enfim, a vestimenta cênica, a parte de sonorização, iluminação também foi totalmente refeita. Então, é um prédio histórico, faz 100 anos, inclusive, este ano, ele é de 1912, no estilo Art Nouveau, e que desde 1979 serve como teatro, e é um dos únicos teatros experimentais do Brasil. Então, a reforma, eu costumo dizer que foi uma reforma profunda do que se entende por uma edificação de um espaço que serve ao teatro, a dança, a música. Foram cerca de um ano e nove meses de reforma, teatro fechado, como é que está a expectativa para essa reabertura? A expectativa do público é a mesma nossa, a gente que está do lado de dentro também está ansioso, também sou artista, e também sei da importância para o artista desse espetáculo. foi a primeira casa em que eu toquei profissionalmente, em 1982. Eu espero que essa expectativa a partir de 2013 seja mais realidade do que expectativa. E se Deus quiser vai ser, porque há uma preocupação muito grande com o nosso fazer artístico, as nossas produções, que tanto nos orgulha, que tanto nos identifica. Agora, para hoje, existe uma programação toda especial. Que programação é essa? Quem pode participar? São 23 minutos do momento em que o governador descerra a faixa. Nós vamos ter aí teatro com os Palhaços Travadores, vamos ter depois a companhia de dança Valdete Brito, vamos ter um trecho da peça Eu Me Confesso Eneida com o Grupo Ecoarte, vamos ter a parte literária com Jorge Andrade, e vamos ter música com Paulo Moura, Marcelo Ramos e Cardoso, fechando com todo mundo, cantando, sempre dançando e atuando o Valdemar Henrique. Muito obrigada, diretor, por suas informações, lembrando que o espetáculo hoje começa às 18 horas, Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Um cantor com quase 20 anos de carreira, Reginaldo Viana volta ao nosso bate-papo de hoje, falando das conquistas em 2012 e dos projetos para o próximo ano. O nosso bate-papo de hoje é um reencontro com o cantor Reginaldo Viana, ele que já esteve presente aqui com a gente no início desse ano, falando sobre o trabalho do CD Azul. Reginaldo, muito obrigada por participar do nosso bate-papo. Como foi a repercussão desse CD no decorrer desse ano de 2012? A repercussão foi muito positiva, então assim, eu vejo que ele tem sido passo a passo bem aceito pelas pessoas, pela classe artística. Então, eu vejo que eu estou no caminho certo, que traduz realmente o momento do Reginaldo, aquele CD, é a minha história, faz parte da minha história. Existe um Reginaldo, na verdade, é um cantor que já passou por N situações, foi cantor lírico, hoje é um cantor da música popular brasileira. Como foi que você descobriu esse momento? Não, hoje eu não quero mais ser cantor lírico, hoje eu quero ser cantor de música popular. É, isso na verdade, assim, é bastante curioso, as pessoas, elas geralmente, elas querem saber realmente o que aconteceu, mas assim, eu creio que o que é mais importante é você ser fiel àquilo que você é enquanto pessoa. Agora, essa liberdade, essa proximidade com o público, ela toca você no sentido de, naquele momento que você está compondo uma música, ela de alguma forma toca você? Agora, mais ainda, eu confesso, assim, que por muito tempo, eu, digamos, fui um pouco egoísta, porque assim, eu comecei a compor coisas que eu compreendia, coisas que realmente me satisfaziam, e agora eu começo a perceber que é necessário estabelecer uma real comunicação com o público, não banalizando aquilo que eu vou escrever, aquilo que eu vou compor, mas criar uma mensagem, criar uma identidade, que as pessoas, elas possam cada vez mais se ver também. E nesse ano de 2012, que já está encerrando, o que foi que o Reginaldo viveu, quais foram as conquistas, que projetos ele conseguiu realizar dentro daquela expectativa? Pois é, inúmeras coisas aconteceram, né? Então, assim, nomear diversas coisas em campos profissionais, isso assim, eu não saberia te dizer ao certo a infinidade de coisas, porque, entre essas coisas, eu trabalho num projeto na Fundação Carlos Gomes, e dentro desse projeto, que trabalha com crianças, né, da área metropolitana de Belém, isso foi uma das grandes realizações do Reginaldo. Então, eu vi, nesse projeto que eu coordeno na Fundação Carlos Gomes, uma transformação de inúmeras crianças em situação de risco, isso pra mim foi maravilhoso. Então, vem aí o CD chamado Roda do Sincopado, né, que é valorizando as rodas de samba, as rodas de carimbó, as rodas de capoeira, as cirandas de roda, mas tudo com uma linguagem mais pop, né, fazendo arranjos mais universais, né, trabalhando isso de um modo que seja comercial, mas que não seja banal. Reginaldo, também tem, agora terça-feira, um show no Teatro Maria Silvia Nunes, vamos convidar o pessoal? Pois é, no dia 18, né, na terça-feira, vai acontecer o show Acreditar. Esse show, ele é em prol da associação Milton Pereira de Melo, que é uma associação que, entre outras coisas, trabalha com a educação especial, né, atende inúmeras crianças e adolescentes, né, e que precisa de apoio pra que ela possa existir. Então, além de mim, lá no Maria Silvia Nunes, também a Lucinha Bastos, Gianni Daruíche, Elcir Guimarães, Bando Orlando Pereira, Ivana e Cássio. Então, vai ser uma grande festa, né, de artistas em prol dessa associação, então, às 19h, no Maria Silvia Nunes. Reginaldo, muito obrigada por conversar conosco. Desde já, eu desejo um excelente 2003 pra você, que todos esses planos se realizem. Parabéns pelo CD Azul, pelo sucesso do CD e por todos os projetos que você desenvolveu ao longo de 2012, ok? Ok. Muito obrigada. Nazara Notícias desta semana, fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Música 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 Música